Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A biotecnologia industrial faz uso de micro-organismos, enzimas, células, animais e vegetais para a produção de compostos de interesse para o homem, para a nossa sociedade. Então esses produtos podem ser, por exemplo, alimentos, medicamentos, biocombustíveis. Pode-se pensar também no tratamento de água para a obtenção de água potável, tratamento de efluentes para o tratamento de esgotos domésticos, industriais. Muitos processos industriais que fazem uso da biotecnologia industrial, eles são exclusivos da biotecnologia industrial, ou seja, não há outra forma de produzir esses compostos. Mas em alguns casos existem compostos, moléculas que podem ser obtidos via biotecnologia industrial ou através de processos químicos, físicos, enfim, mais tradicionais. E muitas vezes são esses processos mais tradicionais aqueles que nós usamos mais por uma questão simples econômica. Certamente os processos da biotecnologia industrial são mais limpos, mais amigáveis do ponto de vista ambiental e têm inclusive o potencial de capturar, por exemplo, o carbono da atmosfera, que hoje é um tema bastante relevante no cenário de mudanças climáticas. Então a biotecnologia industrial tem também o potencial de contribuir para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então em termos de direitos humanos, se nós imaginarmos que as pessoas devem ter direito a água potável, alimentação, saúde, um ambiente limpo, livre de esgotos, porque isso tem consequências, por exemplo, em saúde pública. Então essa seria a ligação entre a biotecnologia industrial e os direitos humanos, porque ela é uma forma moderna e bastante eficaz de gerar esses produtos que eu mencionei agora. Tudo isso só vai funcionar se nós tivermos governos e uma sociedade engajada, para que nós não caiamos nos mesmos erros do passado, ou seja, para que não haja um acúmulo de riqueza nas mãos de alguns grupos ou de grupos estrangeiros. Então vai depender disso também o sucesso da biotecnologia industrial e como isso vai afetar então os direitos humanos. E aí Obrigado.